Aí, estão cozinhando uma feijoada maravilhosa. Quando chega a comida, eu... Aí a pessoa que cozinhou, caramba... Falando de velocidade, ok? Velocidade rápida. Rápido, normal. Alta velocidade, muito fácil. Parece com espanhol. Mas quando eu falo pegar velô, você tem que pegar velô para fazer isso. Você tem que pegar velô na bicicleta. Pegar velô, pegar velocidade, ok? Quando você pegar velocidade, aí você faz lá a manobra que você quer fazer na bicicleta. Eu posso falar que minha moto está com um problema, mas só aparece o problema, só escuta o barulho quando eu pego o velô. Ou seja, quando eu pego velocidade, aí começa o barulho. Ou também você pode falar pegar embalo, ok? Não somente de velocidade do carro pegar o embalo, mas de você pegar embalo de ideias. Tipo, caramba, embalo é a força que... Ou seja, quando você vai descendo uma ladeira, a gravidade está ajudando você a pegar o embalo. É um empurrão. Então quando você pega o embalo, é tipo, caramba, agora pegou o embalo, agora soltou a língua. Falando em soltar a língua, quantas vezes você já pegou o embalo falando português? No começo, o pessoal é tudo tímido, é tudo não sei o quê, daqui a pouco, né? Toma uma cervejinha ali, não sei o quê. Vai se abrindo mais, já pegou o embalo. Já pegou o embalo e já está falando muito mais rápido. Ou também você pode pegar o embalo no sentido de aproveitar algo, né? Tipo, já que eu estou aqui, vou pegar o embalo e fazer tal coisa. Aproveitando que já estou passando por aqui no embalo, eu vou fazer isso. Ou você está no pique, você tem um pique. Caramba, esse instrutor na academia tem um pique muito bom. Ou seja, tem um pique, é rápido para fazer as coisas. Pegar pique é pegar velocidade também. Posso falar que alguém passou virado aqui. Caramba, eu já estava conversando aqui, passou um carro virado. Tipo, virado nos 70, super rápido. Ou também alguém passou nas carreiras, ok? Alguém passou aqui nas carreiras. Chegou aqui em casa, pegou as coisas, caramba, fulano veio aqui nas carreiras. Não foi tranquilo, eu cheguei lá, vou tomar uma aguinha, vou comer um docinho aqui, não sei o quê. Não, é tipo rápido, rápido, ok? Fazer algo nas carreiras. Ou até mais simples também, você pode falar que tudo aconteceu rápido, aí você acrescenta demais, ou seja, demais da conta, entendeu? Você pode falar, aconteceu rápido. Ok, aconteceu rápido, mas quando eu falo rápido demais, é como falar demacial, rápido. Ou seja, muito mais rápido que o normal de rápido. Em espanhol também, eu acredito que use essa forma, não sei se em todos os países, de o tempo passar voando. Caramba, o tempo está passando voando. Ou fulano passou por aqui voando, ou seja, rápido, ok? Ou a outra, eu estou morrendo de fome, estou esperando a comida já faz um tempo. Aí estão cozinhando uma feijoada maravilhosa. Quando chega a comida, eu... Aí a pessoa que cozinhou, caramba, não deu dois tempos, já acabou. Ou seja, não deu dois tempos, como se fosse um jogo de futebol. Não deu tempo nem de chegar no segundo tempo. Ou seja, já acabou, já acabou tudo, já era, desapareceu tudo. Olha só, aquela pegadinha, aquela brincadeira clássica que fazem em vários países, de deixar uma bicicleta num local público, sem cadeado, sem chave, sem nada, protegendo, né? Está lá, a bicicleta sozinha, então não dá dois tempos. Chega alguém, opa, vou levar a bicicleta. Então quando não dá dois tempos, é que é muito rápido, meu amigo. Posso falar também em VaptVupt? Eu preciso que você faça isso, entre lá e saia rápido. Tem que ser VaptVupt. Ou a gente está descendo, desceu no apartamento, já está entrando no carro para sair. Ai caramba, eu esqueci meu celular lá em cima. Caramba, a gente já está atrasado, bicho. Vai lá, vai lá. VaptVupt, VaptVupt, VaptVupt. Caramba, foi ligeiro demais. A gente serviu a comida lá para o pessoal e acabou num instante. Ou seja, rápido, ok? Num piscar de olhos, ok? Num instante, olha só, num instante, seria de em um instante. Sendo que a gente fala num instante, ok? A mesma coisa. E num piscar de olhos, em um piscar de olhos, num piscar de olhos. Ou algo que aconteceu na hora também. Tipo, caramba, ele fez tudo na hora. Deu tudo certo na hora. Ou seja, a gente foi lá trocar tal coisa, a passagem lá do avião, não teve que esperar nada, conversou lá com a atendente, entendeu? Na hora resolveu. Na hora, ou seja, no mesmo momento. Ou seja, rápido. Todas essas expressões estão associadas com rapidez, né? Algo rápido. Ou a clássica também, rapidão, né? Vamos supor que eu quero ir embora de uma festa. Eu já estou entediado, eu quero ir pra casa, quero dormir. E um amigo meu lá está conversando com uma pessoa, né? Está lá conversando e eu... Mano, vamos logo, vamos logo, a gente tem que ir, pô. Eu estou no carro aqui, você vai comigo. Se você for comigo, se você quer ir comigo no carro, a gente vai ter que ir agora. Então ele, peraí, rapidão, rapidão. Vou só me despedir aqui. Beleza, ok? Rapidão, rapidão. Agora, como sempre, os extras aqui pra você, que ficou até o final, parabéns por isso, falando de rapidez, falando de pegar velô, pegar embalo, pique, passar virado, passar nas carreiras, fazer algo nas carreiras, rápido demais, passou voando, não deu dois tempos, foi vapit-vupit, ligeiro demais, num instante, num piscar de olhos, fez na hora e rapidão, a gente não pode deixar de falar do, da expressão, apressado come cru. Quando você faz as coisas nas carreiras, quando você faz rápido demais, você pode correr o risco de não desfrutar, de não aproveitar do melhor da situação. No Brasil é muito comum essa expressão e é muito verdade. Quem tem pressa come cru, apressado come cru. Como se você estivesse cozinhando a comida, cozinhando o feijão, e aí você quer comer, eu quero... Não, espera, espera um pouco, espera um pouco. Não, eu quero agora, eu quero agora... Espera um pouco, espera... Aí você vai comer o quê? Feijão duro, né? Vai comer carne dura, né? Você não consegue comer a carne. Então, não esqueça, ok? Apressado come cru, tenha calma, vá com calma, espere. Beleza, galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estarei gravando mais material para vocês, como sempre. Recomendo muitíssimo que você veja esses vídeos de expressões, ok? Não somente esse, mas todos os outros vídeos que estão na internet explicando expressões em português, porque são muitas. Por isso, deixe os comentários, deixe o like, recomendo o material e se quiser dar a sugestão de mais conteúdo, mande uma mensagem para mim, ok? Até o próximo vídeo, a gente se vê. Valeu e fala aí. Caramba, é que a foto está longe, mas uma feijoada dessa... Nossa, é muito bom, é muito bom. Valeu, galera. E aí